Tudo bem com vocês? Eu assisti o filme Godzilla vs Kong e eu queria fazer um comentário pra vocês sobre o filme aí Muitas pessoas aqui no canal gostam de filme, até porque a gente fala sobre tecnologia, Smart TV E nada melhor do que você ter um bom filme pra assistir em uma boa Smart TV, né? Mas eu não vou dar spoiler sobre o que aconteceu no filme não, pode ficar bem tranquilo Eu só quero dizer se vale a pena ou não assistir Na minha opinião vale muito a pena, eu vi vários comentários e vários resumos de pessoas que não gostaram do filme De pessoas que falaram que o filme não é bom, mas eu acho que pelo contrário Normalmente quem não gosta de Godzilla vs Kong é porque não gosta de histórias onde tem muito efeito especial Ou une monstros, super heróis e humanos, né? O filme é muito bem misturado, os efeitos especiais foram muito bem criados Uma das partes que eu acho mais bacana em filmes assim é a interação humana com os personagens ali principais, né? O Kong e o Godzilla Cara, principalmente o Kong, ele tem uma relação humana com os personagens A garotinha que aparece até no trailer do filme, né? Eu vou deixar o link do trailer na descrição pra quem quiser assistir É muito bom E uma das coisas que eu gostei também é que nesse filme dá pra sentir, dá pra ver muito bem a expressão Aquilo que o Kong tá sentindo Aquilo que o Godzilla durante as batalhas tá sentindo durante a luta Momentos de raiva Momentos onde eu não posso me aprofundar muito Senão eu acabo deixando a história um pouco aberta pra vocês Mas assiste, assiste que você vai gostar bastante, tenho certeza disso Principalmente pra quem gosta de efeito especial E uma dica que eu dou pra você que vai assistir Godzilla vs Kong Prepara o ambiente, tá? Deixa o ambiente em baixa luz Se você tiver uma caixinha de som aí que seja um pouquinho potente, alguma coisa do tipo Aproveita Aproveita porque é um filme que efeitos sonoros são sensacionais A grandiosidade do filme é tanto a parte visual, a parte estética Como também a parte sonora Então acho muito bacana Pra quem quer ter uma experiência boa Tem que levar em consideração esses dois fatores E é um tipo de filme que dá pra assistir com toda a família Não vai ter nenhum tipo de cena que vai desagradar Ou cena que pode deixar alguém de vocês desconfortável, né? É um filme super tranquilo pra assistir todo mundo junto Mas o importante é você preparar o ambiente E se deixar levar na história Em alguns momentos eu percebi que o efeito especial ficou um pouco abaixo do que deveria Principalmente quando o Kong tá lutando sozinho com outros Vai, eu vou colocar outros bichos que existem na cena Ali você consegue perceber alguns efeitos especiais Principalmente nos líquidos, né? Que acabam voando assim no meio da cena Mas vocês vão entender, assiste o filme Acho que vale super a pena Não é uma perca de tempo A história é tranquila de pegar Não tem elementos complicados Que você tem que ficar decifrando ao decorrer da história É uma história muito boa Muito bem filmado A temática de cores do filme É uma coisa apaixonante Porque mesmo você tendo cenas muito escuras Quando a gente fala de laboratório e tudo mais A parte de iluminação parece que foi pensada a dedo em todas as cenas O contraste entre azul, vermelho Tem uma parte da cena da cidade que também passa no trailer Onde você tem muito neon na cidade Azul, verde, amarelo Cores neons no meio da luta do Kong Versus o Godzilla Nossa, é incrível É um filme muito bacana Quem gosta de efeito especial Quem gosta de bastante ação Tenho certeza que vai gostar muito do filme Se você já assistiu Godzilla vs Kong Deixa aí nos comentários o que você achou Gostou ou não gostou? Mas não comenta aqui sobre o filme não Pra não estragar a experiência de quem vai vir aqui Tá bom? Deixa os comentários bem livres aí Pra quem vier aqui não ficar triste aí De ler o comentário e descobrir o que acontece lá na história Tá bom? Deixa o like, pessoal Se inscreve no canal Mas pra resumir Gostei bastante com o Godzilla vs Kong É um filme que, cara Muito tranquilo Pra estar assistindo com toda a família Prepara o ambiente Tenta deixar o ambiente Mais calmo, mais tranquilo Pra você poder Deixar o filme te levar Acho que o segredo de assistir Godzilla vs Kong É exatamente esse Obrigado e até um próximo vídeo Tchau, tchau